Day after, dia depois, memorizo algumas palavras do inglês, umas palavras soltas, brincadeira. Vamos olhar agora como está a abelha, hoje está querendo chover em Juazeiro da Bahia, e ontem eu transferi a abelha, a caixa de visgueiro, como falei, e agora nós vamos dar uma olhada como é que ela está. Eu tenho um pouquinho de cera na entrada, eu falei que saíram muitas abelhas na hora que eu estava transferindo, que isso é natural, elas estão pegando a cera, tem a abelha lá vigia, nós vamos trazer a caixa para dar uma olhada como é que elas estão ali dentro, o que aconteceu, sempre ter esse cuidado, transferir de onde para cá, não deixei nenhum material aqui, risco de inimigo das abelhas, mosca soldada, mosca florídea, arapuá, que no caso é abelha nativa, mas pode prejudicar, a apis, aqui perto tem a apis, então vamos olhar ali como é que está lá dentro, você vê que ela estava pegando ainda a cera, eu vou pegar aquela cera que está logo para dentro. A caixa está bem lacrada, gente, a cera faz isso, ali ó, olha a maravilha aí, ó, gente, vou pegar logo aquela cera para estar aqui dentro, olha aqui ó, ela já organizou tudo, olha como é rápido, aí ó, aí ó, as abelhas aí trabalhando, como falei, ó, está trazendo notícias de crias aqui, mas olha, está tudo direitinho, o mel, já dá até para alimentar, ó, tiraram aqui um, fizeram aqui uma lixeira aqui atrás, o fato é que está tudo direitinho, ó, já fecharam os potes, já fizeram os ligamentos laterais, perfeito, perfeito mesmo, posso dizer, é perfeito, então um trabalho excelente aqui ó, está mexendo aqui nas crias, agora tem espaço para trabalhar, devia ter trazido um pote, um bebidor de passarinho para fazer a alimentação, mas tem importância, o importante é que a abelha aqui ó, está bem, eu tinha essa preocupação de vir hoje, porque vamos imaginar que tivesse tido algum ataque de florídio, a possibilidade era pequena, mas ali ó, trazendo as celas de crias aqui embaixo, mas tinha que vir fazer essa, essa vistoria, né, para tudo ter feito, parece colocar aqui um monte de resina, ó, estão colocando aqui no teto, no plástico, plástico e mesa, essa é a rainha lá, olha lá a rainha, muito bonita, ou seja, não tem mistério, gente, é uma coisa mais fácil do mundo, é mais fácil que eu gravei na íntegra, para vocês verem, não tive corte, não fiz corte, a rainha aí entrando nos discos de crias, vamos já voltar lá para o local, porque ela já está aqui agitada, aí, voltando ó, a abelha, essa abelha eu fiz em 2014, foi 2013, 2014, ela enxameou naquela caixinha, que eu aumentei, dupliquei, aquela caixa que eu tinha feito para mandorim, tinha mandorim nela, eu fiz, foi, foram acho que 5, 6 colônias, um por um, ou seja, pegava as crias, pegava as adultas, em 2014 ainda, estava no início da minha criação, naquele ano eu fiz 30 e poucas colônias só, porque eu não tinha muitas colônias, foi um detalhe engraçado, só relatando esse fato, é importante, achando aqui para a gente ver, que até a cega para dentro da caixa, para não vir a abelha do outro, eu comecei a criar abelha em 2012, e eu falei que, queria chegar em 2015, com 100 abelhas, 2015, 2016, e a pessoa perguntou quantas eu tinha, eu falei, a quantidade que era pouca, aí disse que isso era impossível, que um pesquisador fulano de tal, nunca tinha passado nem das 20, só que, isso eu estava dizendo no final de 2012, e dentro de pouco tempo, eu cheguei a 100, eu já fiz mais, de 500 abelhas, mas isso é pouco, há muitos pesquisadores, aí que tem tempo na atividade, estão trabalhando intensamente, chegando do campo, mostra que a abelha está bem, mas eu já fiz mais de 500 abelhas, só a doação, eu já doei 126, colônia dessa abelha, eu já vendi 300 e poucos, para manutenção basicamente, se quisesse vender essa abelha para fora, mesmo, vendia pelos preços, só olhar o mercado livre, não é fugindo do assunto, só olhar o mercado livre, quanto é que vale essa abelha, preço absurdo, é astronômico, então, está aí, na caixa de visgueiro, muito bem, as abelhas estão todas bem aqui, eu vou fazer a alimentação agora, mas tem que fazer antes, uma coisinha aqui, vou queimar aquele bicho ali, vou queimar aquela vez, porque tem a questão das crianças, eu tenho medo, vou incluir aqui o meu fogo, olha, na verdade, aqui, eu cortei, essa semana, vários galhos de juazeiro, que eu podo dar no juazeiro, para poder crescer, está aqui ao lado, mostrei lá no início do vídeo, e o medo das crianças, tem alunos em fundamental, anos terminais, vão chegar na segunda-feira, resolvi botar fogo aqui, para queimar tudo, tem um resto aqui, de galhos espalhados, mas não é para ficar apontando fogo sempre, mas olha o fogo aqui, um pouquinho de fogo, a bagaceira faz muita fumaça, e agitou as abelhas aqui, a fumaça chegou, só um momento que o vento soprou, mas é só para mostrar para vocês, que aqui não, vou ficar aquele mano sempre, matéria orgânica, a gente guarda, mas aí foi galho de juazeiro, cortei vários, todo mundo viu, olha só os galhos de juazeiro, só tem um pouquinho de mato seco, galho ainda estava verde, olha o que já aconteceu, olha que coisa louca, agora imagina jogar fogo, no Pantanal, no Cerrado Brasileiro, na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, o que não faz, é uma loucura, olha aí o avanço, mato verde, só tem um pouquinho de folha seco, feita para deixar um abraço, para todo o pessoal do WhatsApp, Facebook e Instagram, as abelhas estão chegando do campo, está chovendo, juazeiro de todos os santos, juazeiro da Bahia, de todos os santos, na verdade, olha aí, está chegando as abelhas do campo, eu vim aqui, alimentei só três colônias, tem quatro alimentando, mas eu alimentei três, algumas abelhas, estão chegando, porque está chovendo, elas diminuem a atividade, mas aí, trabalhando, agora está tudo arrumadinho, vai estar as colônias aqui, as caixas legais, as caixas lá, a abelha ainda está puxando, querendo puxar, a cera ali, que eu coloquei na entrada lá, mas o fato é que está bem, eu vou passar a alimentar, semana que vem, eu trago um, um pote, bebedor de passarinho, para prealimentar, essa colônia aí, aí é de visgueira, a abelha está muito bem, essas outras, eu estou também aqui, dando uma ajustada aqui, eu acho calor, frio, é que venta muito, agora tem delas, nunca juntou barro, as caixas tem, boa vedação não, mas, não tem, grandes vedações, acontece isso, aí pessoal está bonito, deixa eu dar um giro aqui, na câmera aqui, aí queimei parte do, do mato, fiz uma limpeza aqui, tinha podado o pé de mim, olha lá a chuva, aí como é que está, eu vou limpar aqui depois, mas é um tempo, está bem no carnaval, se eu não viajar, acho que não, eu vim aqui fazer uma limpeza, aqui nesse mato, organizado aqui, a gente vai fazer uma horta, horta orgânica, orgânica, porque não tem veneno, não tem adubo inorgânico, não tem nada, é só matéria orgânica, só usa matéria orgânica, todos os venenos são matéria orgânica, olha o pé de areira, eu limpei aqui, cortei o pé de mim, pôdei na verdade, o pé de mim já está grande, é o diâmetro dos galhos, quando eu arrancar no futuro, aí dá para fazer caixa de abelha, isso aí é uma questão, tem deixar o joazeiro e o pé de arueira crescer, olha as abelhas aqui, estão chegando do campo, estão me encontrando aqui, estão meio braba comigo, as abelhas também, está relativamente bem, aí o pé de joal, lá na frente o pé de angico, os pés de emboseira, o pessoal queria arrancar, eu disse, não, não vamos arrancar não, nessa goiabeira que não é nossa, eu quis arrancar, eu só arranquei aqui, quatro pés de mim, tinha aqui que era grande, e quero é plantar, tem um projeto para a escola, como a escola está em reforma, quando terminar a reforma, eu vou conversar com a direção da escola, vou pedir auxílio, não sei se vão ajudar ou não, aqui do lado tem o curso de engenharia ambiental e florestal, e aí a gente pensa em fazer uma arborização da escola, só com plantas nativas, eu tenho inclusive algumas sementes, esse é um projeto para o futuro, mas galera, só mostrando aí para vocês, espero que vocês tenham gostado, é algo que você pode fazer na escola, eu comecei aqui com três colônias, tem oito, poderia ter mais, aqui tem o porto para pelo menos 25, dá para optar, esse foi o design em tese, o meu pobre design que eu fiz, e você que assistiu até aqui, espero que coopere com o nosso canal, agradecendo a todos que são cooperador, no caso só assinando, não peço nada, assinando o canal, propagando o vídeo à frente, deixando seu like, e peço também para tocar o sino, para receber outras informações. a próxima! Obrigado.